NOLTAG GAMES De volta Então gurizada Um joguinho de terror Porque hoje é Halloween Isso ai Então eu peguei um jogo novo de terror Que eu descobri Na verdade foi ontem sobre esse jogo Então vamos ver Como é que é esse joguinho Eu sei que num parque de diversões Não sei mais nada Eu não vi vídeo desse jogo Porque vocês sabem Jogo de terror aqui no canal é sempre assim Surpresa pra mim Ter muitos cagaços Então vamos ver Como será esse jogo Começa o jogo então Funko Presence Meu coração, minha mente Tá, to brincando Eu não sei entender inglês Então vamos passar essa parte ai Eu quero ver Eu quero ver É o jogo O jogo é o que me importa Olha o gráfico do negócio É bonitinho Ah, não dá lag Eu não testei o jogo Tá lag Deu lag Tô nem aí Tô nem aí Eita, o jogo tá bem bogadinho Então vamos lá, gurizada Pro jogo O jogo aí é Não sei se ele é muito bom Se ele vai rodar direitinho Comprei ele hoje Comprei Tava sabendo Beleza, gurizada O link do jogo Vai tá aí na descrição Porque né Não tá assim Não tá fácil Comprar no jogo Com essa crise Ele é gurizada Então Tá aí o link Pra vocês baixar Atlantic Island Tá, interagir Interagir com o bagulho Interagir mano Tá, beleza Tributo não sei o que Eu quero Eu quero entrar no negócio Eita O jogo parece ser bom Cara, parece ser bom O joguinho Oh Cara, tem que ter legenda O legenda é melhorar Quem entrou no negócio Vamos lá então Gurizada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que eu tenho que Passar por ali Né Uou Mano Tamo indo no parque de diversões Cara Eu quero correr Mano Tem gente lá Vai dar ruim isso aqui Cara Esse fone aqui Pra jogo de terror Não é legal não Cara Esse fone aqui Pra jogo de terror Tá vibrando essa droga Velho Mano Tá vibrando demais Essa bosta Eita Tamo dar um monte Aqui pra terror Que eu acho que eu não budei Escureceu do nada Agora tá Agora tá Agora tá Vibrando Deixa eu ver Terror Agora tá certo Meu Deus Escureceu o negócio Ah Dá pra correr Beleza Correr é muito importante Nesses jogos Né Velho Vamos lá Não me pega Isso eu entendi Cara Tu falou Não me pega Vou te pegar aí Velho Tu vai ver Se a gente não vai te pegar Então Caralho Mano Olha lá Velho Olha a boca do negócio Lá Mano Cara Vai dar treta Cansei Mano Não vou entrar lá não Mano Por que comecei a jogar Esse jogo mesmo Não sei Velho A criança sumiu Desapareceu Examinar o tênis Eu acho que isso Percebe ao Calum Beleza Peguei o tênis Mano Fazia tempo Que ela jogava Um joguinho de terror Aí Último contato Que eu tive com o terror Foi vendo o filme Atividade Paranormal No cinema em 3D Velho Não é legal Ver aquilo lá em 3D Mano Dá uns arrepios loucos Cara Será que tem Ai 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 Que bagulho foi esse Velho Aquela montanha russa Mano Quer o mapa Eita Eita Mami É meu filho Show Pula Quero ir aqui Velho Vamos no patinho Do bagulho Velho Vamos lá Vamos navegar Com o patinho Velho É o cisne Cara Eu quero Uma montanha russa Velho Vamos patinho Anda patinho Um garoto A Tem uma historinha No negócio Eu não sei falar inglês Mas vou traduzir para vocês O que eu entendi Tinha duas crianças felizes Brincando com passarinhos Enquanto seu pai O reiador Tava com o machado na mão E falou Vamos matar esse passarinho Criança Daí depois As crianças falaram para a mãe E a mãe Falaram para a mãe Que o pai queria matar Os passarinhos Com o machado A mãe muito puta Foi lá e falou para o pai Que isso Por que tu quer matar os passarinhos E ele falou Eu quero Porque eles são amaldiçoados E a mãe não acreditava No que o pai falava Daí A mãe Das crianças Muito brava E Triste Porque o pai gritou com elas Foi para as crianças E falaram É realmente A gente teve que matar os passarinhos E agora As crianças aí No quadro Estão enterrando Os pobres passarinhos Uma história bem triste Essa é a minha versão Só para vocês saberem Depois daí Eles fizeram o velório Daí o pai levou Eles lá No túmulo Dos pobres passarinhos Amaldiçoados E foi lá Falar para eles Que o passarinho Realmente já se foi E não tinha mais o que fazer As crianças muito putas No outro dia Pegaram E foram No mesmo túmulo E falaram Vamos salvar esses passarinhos E o Guizinho botou os dois no bolso E saiu com a mão Dada com A sua irmã A mãe Descobriu A mãe das crianças Descobriu Que eles tinham Feito isso com os passarinhos A mãe Muito Desconfiada Foi no quarto deles Olhou para os cantos E viu lá Na cama Embaixo da cama Dos piá Estavam os passareios Amaldiçoados Zumbis E botou os dois de castigo Falou assim Ah é? Vocês estavam com esse passarinho amaldiçoado? Então tá Vocês vão entrar no laço agora Daí o Daí como vocês vão ver Que tá dando treta Passarinho mãe Passarinho pai Ficaram muito bravos Muito bolados Começou a Arrogar umas pragas Muito loucas Enquanto A mãe dos piás Levavam eles Pela floresta Não sei aonde Pra castigá-los E do nada A mãe deles sumiu A mãe dos piás Sumiram E os piás Ficaram sem saber O que fazer Lá no meio Daquela floresta Sozinhos cara Até que eles encontraram Uma coisa que eu não sei o que é Parece um pergaminho Parece uma escritura sagrada Parece um portal Ninguém sabe o que é isso Cara Mas eles se encontraram Velho E ficaram olhando Um pro outro E se perguntando O que pode ser isso Joãozinho E o Joãozinho falou Pra Mariazinha Não sei Mariazinha Mas vamos investigar Pra ver o que é Até que apareceu A bruxa malvada A bruxa A bruxa olhou pra eles E falou assim Foi vocês que tentaram Salvar os passarinhos Muito bem Eu dei um trato No pai de vocês É cara A história Tá ficando tensa Cara Eu apertei o botão direito Do mouse E ela gritou Por que que ela fez isso Mano Caramba Velho Então tá Tendo no meu bagulho Velho Daí a bruxa falou Bem assim Como vocês foram Boas pessoas Boas cidadãos Querendo salvar os passarinhos Eu vou ensinar a vocês Principalmente a Mariazinha A ser uma bruxa E dei uma vassoura Pra ela Uma Nimbus 2000 Pra ela Virar uma bruxa Pica da galáxia Cara Eu não vou mais Apertar no mouse Porque Pode dar treta Pode dar muita treta Mano Mas que viagem é essa Velho E a bruxa falou Bem assim Pronto Agora você já tá virando Uma bruxinha Eu vou te mostrar Aqui o meu forno Esse forno Na verdade Não é um forno É um portal Onde você entra E você vai virar Uma bruxinha Especial Eita Tá vindo um som Da esquerda Ó Ó Meu Esse forno aqui É rosa Uma mulher bom E agora O gurizinho Chegou e olhou Mariazinha Que você quer A mariazinha Falou Ha 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 Achouzinho Eu toquei a bruxa No forno Ninguém vai nos deter Agora Ha 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 Vamos salvar Nossos passarinhos Essa história Tá ficando muito louca Cara Meu Deus Chegamos no final Do caminho E os dois viraram Bruxos Macabros Malditos Amor do suado Mano Tomara que esses dois Não tenham aí No final Os caras são cruel Os caras são cruel Mano Vamos lá Estamos chegando No negócio O Pato Sisley Tá olhando pra nós O que houve Pato Sisley Olha pra frente Mano Isso aí Bem mandado Olha pra frente Mano Eu fui no negócio Só pra dar uma volta É isso Que legal Cara Que legal Eu fui no bagulho Mas Mano Eu só quero sair daqui Vou correr daqui Que negócio aqui Tá sinistro Mano Essa boca aí Tô sentindo Que tem uma treta Ali Mano Sentindo que vai Ter treta Aqui E agora Entro ou não Entro aqui Eu sei que vocês Querem ver Que eu entro Aqui Né Não dá Muito duro Não dá Muito duro Tem que pegar Uma lanterna Ela parou de correr Por quê Velho Ela não gostou Velho Tá carregando lá Acho que salvou Tá amanhecendo Cara Que bagulho louco Amanheceu Escureceu Mano Eu chego aqui Amanhece Eu me afasto Escurece É isso mesmo Mano Que loucura é essa Velho Mano Do céu Velho Esse parque é grandinho Tem que ser lá Velho Tem que ser lá Não tem outro lugar Não tem outro lugar Pra ir Ah Fê Cara Vou examinar Só pra dizer Que eu examinei Tá ligado Pra lá Achei Caminho Beleza Achei Que tem mais coisa Pra ir Aff Mano Não começa Com essa treta Esse Esse lugar I I I I I Caramba Desliga Desliga Tô nem aí, vou me mandar daqui. Olha o parque, gurizada! Eu quero a montanha-russa, velho. A montanha-russa deve ser louco. A mulher não para de falar, mano. Parou, só porque eu não falei. Vamos correr, vamos correr. É a montanha-russa essa? Ou não? Ou é? Ah, é o carrinho de bate-bate, velho. Ah, mano! Eu vou arrumar o bagulho, velho. Eu sou engenheira elétrica. Mano, como assim, mano? Uou! Eita! Sou eu ali? Como assim? Ou é outra guria? Que viagem é essa, velho? Eu sumi no bagulho. É isso mesmo. Cara, aquele carrinho tá ligado. Aquele carrinho tá ligado, tá ligado? Ele vai me atropelar, tô sentindo isso. Tá, entendi tudo. Que porra é essa? Não! Não, cara! Vai pra trás, vai pro lado, mano! Caramba! Tá vindo em mim! Ele não corre, não tá saindo daqui, velho. Tá vindo em mim, mano! Sai daqui, carrinho! Ela tá tendo dores de cabeça. Sai dali que é mais fácil. Isso aí, segue a tua. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra ir pra lá, velho. Não sei como, não sei o quê. Eu quero a montanha-russa, mano! A montanha-russa deve ser louco. Ah, velho! A gente tá parando, velho. Vai! Olha aí, parou, velho. Ela entrou! Oh, era só ter parado o negócio, velho. Olha aí, estamos na roda gigante! Ela vê história, cara. Se ela se atirar daqui de cima, e agora? Mano, essa mina só fala, velho. Tá, cara. Eu entrei no bagulho só pra ela ficar falando e falando e falando e não acontecer nada. Foi isso mesmo, produção? Foi isso? Eu entrei no carrinho. Na roda gigante. Pra ela não falar nada com nada. Mano, tem um zumbi ali, velho. Uou! Tem um zumbi no bagulho! Não tem mais. É um parque maldiçoado isso aqui. Ah, maldiçoado. Mano, ela se abaixa. É sério isso? Não acredito nisso. Aff, mano. Pega! Caramba! Meu Deus, cara! Deu treta aqui! Beleza, velho. Ah, Deus do livre! Da hora de correr, eu acho, né? Chegamos na montanha fucking russa! Vamos, para de falar e vamos! Ah, mano, eu quero entrar. Opa, tá aberto! Tá aberto! Vamos para a montanha russa! Entramos na montanha russa! Russa! Mano, é montanha russa! E eu acho que agora é o final do vídeo. Montanha russa vai ter uma perspectiva fodasta! Agora tá com medinho? Eu também tô, cara! Eu também tô, mano! Não faça isso! Ah, vai dar ruim, cara! Segura, segura que eu botei a russa! Beleza! Tô de... Ai! É ela! É ela! É a mão dela, velho! Pra que se cagar assim, mano? Era a mão dela, caramba, velho! Que cagaço, mano! Vamos descer! É a mão dela! É a mão dela! Calma que é a mão dela, rapaz! Vamos lá! Nossa senhora, velho! Ah! Eu tenho... Que isso, mano! Que isso, mano! Não faz isso comigo! Não, velho! Não, 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 não! Miragem, não! Miragem, não! Miragem, não! Miragem, não, velho! Não, velho! Não, não, cara! Não! Meu Deus! Meu Deus! Caramba, velho! Mano de Deus! Pra que isso, velho? A gente vai entrar no negócio louco! Vai seguir no negócio louco! Meu Deus, cara! Vamos! Agora vai dar ruim! Agora vai dar ruim! Que isso, velho? Eu treinando... Ei! Agora ferrou! Matei a criança, velho! Deu... Vai dar ruim isso, mano! 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 Acabou? Acabou-se? Ó, pega a luterna! Ah, eu acho que agora eu tenho que voltar lá no início... Pra entrar... Pra entrar lá na... Naquela boca daquele bicho... Do início, te lembra? Se lembram? Beleza, cruzado! O vídeo vai ficar por aqui! Se não, vai ficar muito, muito comprido o vídeo! Eu não sei se salvou o jogo! Se salvou! E se vocês gostarem, comentarem bastante... Eu continuo daqui da onde eu parei depois da montanha russa! Beleza, cruzada? Então, eu conto com o like de vocês! Se vocês não conheciam o canal, ainda se inscrevam! Comentem, deixem o like! Compartilhem! Adicionem os favoritos! Fazem de tudo! Porque vocês vão ajudar demais! Porque vídeo de terror aqui no meu canal tem que começar a bombar de novo, cruzada! Beleza? Espero vocês até no próximo vídeo! Um abraço e... Falou!